Ainda que a conduta de porte de drogas para consumo pessoal continue a ser crime, com base na abolicio criminis operada por esse inciso terceiro do parágrafo primeiro do artigo 33, é possível sustentar que só há crime de porte de drogas para consumo pessoal quando este porte se dá em local público. Se a preocupação da lei é justamente proteger a saúde pública e se no âmbito da privacidade o indivíduo não pode lesar senão a própria saúde e levando em conta ainda que a lei 11.343 deixou de considerar crime o empréstimo de casa ou outro bem de que tem a posse para consumo, para uso pessoal, tudo isso permite concluir que o consumo de drogas ou porte de drogas em ambiente privado não mais é objeto de incriminação. Agora, só é possível incriminar o porte de drogas para consumo pessoal quando esse porte se dá em local público. Somente em local público o porte de drogas passaria a representar potencial para lesar a saúde pública. Quando ele se der no âmbito da privacidade, essa incriminação deixa de possuir legitimidade, justamente por não haver qualquer risco à saúde pública e também em razão da proteção constitucional da privacidade. Proteção constitucional da privacidade esta expressamente reconhecida pelo legislador na lei 11.343 ao deixar de incriminar a utilização de local de que tem a guarda ou vigilância para o uso de drogas. Então, em resumo, nós temos a lei 11.343 com alguns avanços, com muitos retrocessos, e eu tive a oportunidade de escrever sobre isso, ressaltando que os avanços, especialmente a previsão de penas restritivas de direito para os usuários, não poderiam deixar de ser reconhecidas, mas que, no que tem de essencial, a lei é ruim. Ela transformou o crime de tráfico de drogas num crime punido com uma pena muito alta, cinco anos como pena mínima é uma pena absurdamente alta, é um ano a menos do que o homicídio doloso simples, e me parece que não há termo de comparação entre tráfico de drogas e homicídio doloso. As restrições que a nova lei fez em relação ao crime de tráfico de drogas, a proibição da liberdade provisória, a proibição da substituição da pena privativa de liberdade por recetiva de direitos, as proibições em relação à execução penal, tudo isso, sem dúvida, representa um grande retrocesso. Nós, do IBCCrim, temos uma grande preocupação com esse tema, temos uma comissão de política de drogas que trata desse assunto, o nosso colega Maurício Ribeiro é o presidente, nós temos no nosso site uma proposta de legalização controlada das drogas, que é, a nosso ver, a melhor solução para essa questão, uma mudança radical nessa política de drogas que mostrou ser absolutamente fracassada e que precisa urgentemente ser reformada. A lei de drogas é uma lei extremamente injusta, que permite a transformação de quem não é traficante em traficante, e, apesar de existirem aspectos positivos nessa nova lei, no geral, ela é realmente muito ruim. Então, eu fico por aqui, vamos ouvir agora o nosso colega João Daniel Rassi com as suas ponderações. Muito obrigado. Agradeço, primeiramente, o convite de tratar desse tema, do tema sobre drogas, especificamente a distinção entre a figura do usuário e do traficante, a convite do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do qual fazemos parte, nessa escola ou nesse prédio da defensoria. Agradeço, na figura, então, do Fábio, todos que por trás proporcionam que esse evento aconteça. E aproveito para iniciar a minha explanação, a minha contribuição a esse tema, com a provocação que ele mesmo deixou, do retrato de alguém que é punido como traficante, portanto, resta preso, aguardando um julgamento, sabe-se lá em quais circunstâncias ou em quais condições. E também, pelo que foi dito, pelo que foi embasado, pelo meu colega, que me antecedeu, Cristiano Marona, sempre paradinho, um grande advogado e grande estudioso desse tema, que disse que, basicamente, duas são as políticas criminais a respeito do tratamento do tema de droga, que tem um conteúdo moral violentíssimo, como tem os crimes sexuais. Porque disse Marona que a política criminal que trata sobre o tema das drogas tem dois extremos. Ela tem a política proibicionista, inaugurada pelo governo Nixon, o War of Drugs, a política norte-americana, que embasou as primeiras convenções de combate às drogas, e uma política de liberação ou de legalização, que tem um berço europeu, e que hoje não é tão radical como era, e que se traduz numa política de redução de danos. Essas políticas antagônicas, a política proibicionista americana, a política de legalização europeia, elas são políticas criminais legislativas. E agora eu me faço entender. Por que não se pode esquecer, e isso acrescento ao que o Dr. Marona disse, a política criminal judicial sobre o tratamento do tema, ou seja, eu tenho uma lei que reprime o uso de drogas, etc., hoje é 11.343, mas eu tenho juízes que julgam essa lei com uma determinada mentalidade. Eu tenho, portanto, a política criminal judicial, e que não se confunde com a legislativa, apesar dela interpretar ou nela se fundamentar. E essa distinção não sou eu que faço, sou o professor Vicente Greco Filho, aliás, um dos maiores estudiosos do tema, que tem um livro que comenta a lei de drogas desde a década de 70, desde a nossa primeira lei de drogas, e que eu tive a oportunidade de colaborar na atualização do livro dele, feita praticamente 90% do material utilizado na atualização do livro dele na biblioteca do próprio IPC Crime. E, mais adiante, tivemos a oportunidade de escrever um livro conjuntamente com ele sobre o mesmo tema. E a política criminal judicial, ela se diferencia da política criminal legislativa, e a provocação vem nesse sentido. Porque, se o tema é a problemática acerca da distinção entre o uso e o tráfico de drogas, e se o doutor Marona disse que existe o artigo 28 da lei de drogas, que põe aquele que adquire, traz consigo, guarda, etc., droga para consumo pessoal, e esse artigo não se confunde com o 33, que trata do traficante, com uma pena muito maior, uma pena mínima de 5 anos. E, quando ele diz o artigo 28, parágrafo 2º, ou melhor, no parágrafo 2º, o leisador apontou um critério legal do qual o juiz deve se orientar para distinguir entre o traficante e o usuário. E, agora, eu cheguei onde eu queria. Na sistemática anterior, aquele que trazia a droga para uso próprio, e essa era a expressão, uso próprio, ele era punido com uma pena de prisão. Está certo que era uma pena de um ano. Uma pena de prisão que se traduziria em uma pena de reclusão. Portanto, uma vez preso em flagrante, eventualmente solto, essa fiança seria arbitrada pela autoridade judicial, não a autoridade policial. Em contrapartida, havia a punição do crime de tráfico, uma pena menor, de três anos, e aqui não tem nada a acrescentar. Quer dizer, então, que na mentalidade do policial, e por que é importante a mentalidade do policial nesse sentido? Porque o primeiro momento de classificação da conduta, se ele é usuário, se ele é traficante, é feita pela autoridade policial. Aliás, é nesse primeiro momento em que se estabelece uma verdade, num todo um procedimento repressor, que é o processo penal. Então, essa mentalidade era a que tinha na lei antiga. De qualquer forma, em flagrante, havia uma prisão, ou por traficante, ou por usuário. A lei nova muda. Na minha opinião, ela acende uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Ela quis ser uma lei que fosse uma lei tendente à liberação ou legalização, mas ela não abandonou o viés repressivo, de jeito nenhum. O artigo 44 é prova disso, mas ela acendeu uma vela para Deus. Quando, no artigo 28, ela estabeleceu um sistema de penas diferente do sistema de penas de prisão. Lei ordinária poderia ter feito isso e fez. E criou penas distintas, entre elas, a prestação de serviço à comunidade, frequência, a cursos, etc. Mas, e aí é a parte boa, ela não estabeleceu a pena de prisão para aquele que fosse preso trazendo droga consigo. Houve uma mudança, então, de tratamento. Esse sistema legal novo de política criminal legislativa é recebido por um sistema que cumpre a lei ou que aplica a lei. Quer dizer, então, que aquele que é preso fumando, por exemplo, um baseado ou um fininho, ou que é surpreendido, melhor dizendo, no sistema da lei nova, não pode ser preso em flagrante. Poderá ser preso em flagrante, sim, se ele for enquadrado ou classificado como traficante. O artigo 28, parágrafo 2º, doutor Cristiano Marola, e ele falou bem, não difere nada do critério de orientação para estabelecer a diferença entre o usuário e o traficante que eu tinha na lei antiga. Esse critério não mudou. Não é um critério só que leva em consideração a quantidade da droga, que, na minha opinião, seria um critério simplista. Ele é um critério ao julgador que leva em consideração outras circunstâncias além da quantidade da droga. Não mudou o critério. Agora, acontece que resta saber se essa alteração até que ponto foi benéfica. Porque, se hoje, eu chego um policial acostumado a reprimir a droga e digo, olha, você não pode mais prender em flagrante aquele que você considera um playboy ou um que usa droga, etc., se você enquadrar ou classificá-lo como o antigo artigo 16. Então, resta o tráfico. E, na minha opinião, há uma influência nessa classificação. Há um professor do Sul que diz, com sabedoria, que o processo penal é um conjunto de verdades provisórias, verdades que se sucedem. A primeira verdade na classificação acerca da distinção entre uso e tráfico de drogas é feita pela autoridade policial, com a mentalidade da autoridade policial. Pode ser revista em juízo e vai ser. E vai ser sempre uma decisão política. Como eu disse, política criminal judicial. E olha como tem sentido isso. que eu digo. Olha como a política criminal, que poucas vezes nós discutimos, sempre em aspectos legislativos, mas olha como a política criminal judicial ganha relevo. Diz com razão o doutor Cristiano Marona que o uso de drogas não é punido. O artigo 28 da lei de drogas não puniu a conduta de usar a droga, puniu de portar. É certo que se eu consumo um baseado, eu não sou punido por consumir essa droga, mas porque eu porto essa substância. Tenho comigo, tenho em minhas mãos. E isso é interpretação legal. Se eu for ver os verbos, hoje os cinco verbos do artigo 28 não está lá o uso de drogas. Mas no passado houve um caso que o Supremo Tribunal Federal condenou dois jovens pelo uso de drogas, por ter usado drogas. E no caso era o Mandrix, uma droga nova na época, se não me engano na década de 70, quando uma jovem modelo chamada Cláudia, o caso é conhecido tristemente caso Cláudia, foi encontrada a ser viciada, agredida, violentada nos penhascos da Niemeyer, Rio de Janeiro, e foram acusados desse crime. Dois, filho de um jovem industrial e também de um cabeleireiro famoso numa festa num apartamento, esse caso ganhou repercussão, ele rumava para um arquivamento e ali começou-se, diz a história, o jornalismo investigativo e política criminal judicial, o Supremo Tribunal Federal, isso é disponível na internet, eles foram condenados por terem usado a droga, sendo objetivo, eles foram condenados pelo uso tetérito anterior da droga. Não se esqueçam, portanto, quem estuda esse tema, da política criminal judicial, como os juízes e os tribunais julgam e interpretam a lei. O parágrafo 2º do artigo 28 não muda da lei antiga, ele é o mesmo. Aliás, eu não sei até que ponto esse parágrafo 2º do artigo 28 no sistema da lei nova, ele foi benéfico ou não, já que agora, com o artigo 28, não pode haver prisão em flagrante para o usuário. Se não pode haver prisão em flagrante para o usuário, se houver perseguição da autoridade policial ou um ato arbitrário ou coisa que o valha, ele será preso como tráfico e corre risco respondendo a sua provocação ou dando continuidade à sua provocação em uma situação como o Fábio muito disse ou muito bem disse. Esse é o primeiro ponto. E os pontos que eu vou desenvolver são práticos, porque o doutor Cristiano Marona disse que a política criminal pode ser proibicionista no extremo ou ela pode ser de legalização. Mas toda política criminal e agora legislativa, ela se traduz em medidas de combate. Eu vislumbro uma política criminal quando eu olho a lei, interpreto a lei extraindo dela as medidas de combate às drogas. E as medidas sempre vão ser três. As políticas preventivas, as políticas repressivas e as políticas de tratamento. E isso o doutor Cristiano disse muito bem. A nova lei, no artigo 28, quando ela trata da repressão, porque trazer droga para consumo pessoal é crime, ela foi benéfica. Mas no artigo 33, 44, etc., em que ele prevê a lei, prevê políticas repressivas, ela foi severa, ela foi grave. ela foi moderna quando tratou ou quando falou do tratamento do usuário, seguindo a tendência da legalização, que também tem os seus limites, até que ponto o Estado tem direito de tratar como doente quem usa as drogas. Esse é o primeiro ponto polêmico. E, como eu disse, eu vou ser prático, porque falar depois do Cristiano Marona sobre esse tema é sempre muito delicado e nos coloca numa posição residual. residual para dizer sobre o artigo 28, de forma prática. O artigo 28, da lei nova, de certa forma, ele é análogo ao artigo 16, da lei 63 e 68. No sistema antigo, eu tinha dois crimes, então, somente. O artigo 16, que oscilavam na forma de tipificação ou na forma da classificação pela autoridade policial. O artigo 16 e o artigo 12, da lei de drogas. E o que diferenciava um crime do outro na sua tipificação era o elemento subjetivo, a intenção do agente, que, se fosse de consumir a droga para uso próprio, seria da figura do artigo 16, com a pena de um ano. E, se ele não tivesse essa intenção, o crime seria do artigo 12, o crime chamado de tráfico. Uma expressão equívoca, aliás. Olha que interessante. A diferença entre um crime e o outro era o aspecto subjetivo, a intenção. O professor Paulo José fala que a intenção é a bússola da vontade, a intenção. É claro que a intenção que diferenciava um crime do outro, que é um aspecto subjetivo, era avaliada por circunstâncias objetivas, que hoje equivale ao parágrafo 2 do artigo 28. Leva em consideração a quantidade da droga, circunstâncias do crime, etc. Uma circunstância subjetiva tem que ser avaliada por circunstâncias objetivas, por critério da legalidade. Acontece que esse sistema não existe mais na Lei Nova. Porque a Lei Nova, eu contei, ela pelo menos tem cinco figuras que se diferenciam uma da outra por essa intenção, por esse elemento subjetivo, avaliado e concluído por circunstâncias objetivas, dependendo da finalidade. Dentro do 33, eu tenho essa situação. E agora eu cheguei onde eu queria. o artigo 12, o artigo 16 da Lei Antiga corresponde...